Eu queria inicialmente destacar a verdadeira ditadura que é o governo do PSDB em São Paulo que colocou essa manifestação sobre esporta da Polícia Militar que é justamente a responsável, antes mesmo da pandemia, do genocídio do povo negro brasileiro. É preciso repudiar o que foi feito, a outra faixa não foi liberada pela ditadura do PSDB e também é preciso denunciar que as direções chamaram o PSDB e o Ciro Gomes para a última manifestação da esquerda aqui na Polícia. É por isso que não pode ter representantes à direita do movimento da esquerda. Por que não é nisso? Eu queria salutar todos os companheiros que colocaram o Ciro Gomes para correr lá no MASP, naquela oportunidade maravilhosa, naquela manifestação enganada da situação. É preciso que o movimento de ele se organize sobre plataforma de luta real. Não possa bater no pênis com a galera periferia. É preciso que o movimento de ele se organize sobre plataforma de luta real. É preciso o governo do povo pelo Fora Bolsonaro, mas pela esquerda, pelo Fora Bolsonaro e Lula presidente. Que coisa que ninguém falou aqui até agora. É preciso ter uma palavra de ordem para o governo do povo. Muito obrigado companheiros. Obrigado. Obrigado.